Seguro de peixes, é bom vocês estarem preparados para essa leitura que será temática sobre almas gêmeas, coletiva, intuitiva e atemporal, e isso não dispensa o discernimento de vocês. Lembrando sempre que discernimento é um fator fundamental durante essa leitura para que você consiga assimilar aquilo que é para você e deixe passar aquilo que não te pertence, tá peixes? E tá tudo bem, é normal, é uma leitura coletiva, é super normal alguns trechos ressoarem, outros trechos não ressoarem tanto e tudo mais. Convido vocês a visitarem também os outros signos fortes do seu mapa astral, as outras leituras, tá? Vamos abrir, amor, para as almas gêmeas de peixes, em nome dos nossos guias espirituais, mestres, anjos, sanadores e seres de luz, em nome do pai e da mãe da fonte divina, pedimos aos nossos mentores espirituais que revelem aquilo que temos para as almas gêmeas de peixes com gratidão. A primeira energia que cai na mesa é a torre. A segunda energia que cai na mesa aqui é o nove de espadas. Vocês estão de olho aqui. Eu vejo peixes de olho em alguém aqui e isso é uma tormenta, tá? A torre fala sobre tormenta. Então, assim, você está observando alguém aqui, é uma pessoa, porque nós estamos falando de uma leitura de almas gêmeas, senão poderia falar alguma oportunidade, mas não é. Aqui eu vejo peixes de olho em alguém aqui, observando alguém por detrás do véu. Por detrás do véu é porque ainda não existe uma manifestação, tá? Ainda não existe uma posição. E aqui a tormenta, tá? Isso está causando aqui transtorno na tua mente. Vamos ver o que mais nós temos aqui para as almas gêmeas de peixes. Você que é peixes ou você que é almas gêmeas de alguém de peixes, essa leitura está falando com você, tá? Vamos lá. Eu tenho o arcano maior do sol. Uma energia muito positiva aqui para as almas gêmeas de peixes. Vamos ver o que mais os mentores trazem. E de ouro na mesa. No fundo do deck, três de copas eu vou aceitar. Sete de ouros. Eu tenho dez de ouros, peixes. Eu tenho a roda. A roda está girando aqui. O quatro de espadas. O dois de copas, o encontro. Cinco de espadas. A libertação. E o eremita. Deixa eu ver, peixes, se eu tenho mais alguém para vir aqui na mesa, tá? Tem mais alguém para vir aqui na mesa? Rainha de fogo. Deixei ela vir, tá, amor? Desperante que ela entrasse aqui. Para eu conseguir ter um espelhamento daquilo que está acontecendo com você e com a sua alma gêmea. É o seguinte, peixes. Essa leitura pode estar também no formato espelho, refletindo as energias da pessoa do seu coração. Ou pode estar refletindo as suas energias, tá? A roda está me falando de uma transformação no teu campo emocional. Vejo aqui que alguns de vocês já tiveram o encontro de almas de vocês. Só que esse encontro, ele ficou assim, no indefinido. Ficou no vácuo, ficou no tempo, ficou na linha do tempo. Esse encontro, ele não teve aqui uma posição, uma manifestação, tá? Então, ele não manifestou em forma de namoro, ou não manifestou em forma de noivado. Se manifestou em forma de noivado, não manifestou em forma de casamento. Esse encontro, ele não manifestou da forma que estava dentro das suas expectativas. Ou das expectativas do teu ser amado. Se tiver espelhado aqui. Eu vejo aqui que um de vocês dois passou, está terminando aqui essa fase, tá? Eu tenho numerologia 9 e numerologia 10, mostrando que está acabando aqui. Passou pela fase do Eremita. O Eremita, ele fala sobre solidão, ele fala sobre solitude, sobre a necessidade de ficar sozinho, de se autoconhecer, a necessidade de se auto-revelar, de buscar a sua luz, de buscar o teu brilho. Aqui, quem vem nessa energia do Eremita é uma pessoa que passou por uma frustração profunda no campo emocional e precisou recuperar o seu brilho. Às vezes, algumas relações, elas sugam o nosso brilho, elas sugam a nossa luz. Então, quando uma pessoa está aqui no momento do Eremita, o Eremita sempre vem acompanhado de uma lâmpada, tá? De uma lanterna, de uma luz. Então, aqui está mostrando o que? Eu estou recuperando o meu brilho. Alguém aqui não teve condição de dar aquilo que estava na expectativa do outro. Eu tenho almas gêmeas aqui que não alcançaram, os dois aqui não alcançaram o outro aqui, porque ambos estavam recuperando o seu próprio brilho. E aí não tem como você brilhar pelo outro quando você está precisando recuperar o seu brilho para brilhar por si próprio. Isso chama luz interior. Isso que traz para vocês é espiritualidade através das experiências, através das dores, através do teu clamor, do exercício da tua fé e do outro também. Então, não é algo que acontece da noite para o dia. A boa notícia é que está acabando, tá? Eu tenho aqui a roda da vida girando a favor de vocês. A roda da vida aqui, amores, ela me fala muito sobre o estado enjoado que vocês estão agora do relacionamento, tá? Eu vejo aqui peixes no momento enjoado da conexão. Do relacionamento ou da conexão? Ana, a gente ainda não tem relacionamento. Como você falou, a gente só teve o contato e o negócio ficou ali. Se você ainda não encontrou a tua alma gêmea, não tem problema. Eu vou tirar no final para você aqui também. No final, não. Assim que eu terminar de fazer essa parte da leitura, eu falo com vocês, tá? Mas aqui eles estão falando rei e rainha. Não são pessoas novas aqui uma para a outra. São pessoas que já tiveram algum contato, ainda que visual. Aqui, então, o relacionamento de vocês ou a conexão de vocês está num momento muito enjoado, tá? Porque a roda, ela mostra movimento, ela mostra giro. Então, é aquele momento que você já saiu da dificuldade anterior, está fazendo uma travessia, tá? Na noite escura da alma aqui, no mar de espadas. É um momento muito enjoado. Você não consegue olhar para trás, não consegue enxergar mais nada quando olha para trás, não consegue enxergar nada quando olha para frente. É onda em cima de onda. Então, é um momento enjoativo. É a travessia. A vantagem é que eu vejo aqui que vocês já estão quase com os pés do outro lado, conseguindo alcançar o objetivo, o sonho de vocês ao lado dessa pessoa, quase colocando ali os pés em terras firmes. Só que aqui... Aqui vocês têm que tomar cuidado com esse quatro de espadas, amores. Eu tenho até a libertação dos cinco de espadas, que é algo que está no destino de vocês. Só que muitos de vocês podem não chegar nesse destino aqui, tá? Podem não conseguir embarcar para esse destino. Aqui, o quatro de espadas é algo que esfriou, quase a ponto de morrer, tá? É algo que está dormente, ali num coma. É um amor que está ali dormente, está em estado de coma, e que se deixar, vai. Se deixar, não recupera mais. Então, os mentores falam aqui, você que está aqui porque a pessoa especial do seu coração é do signo de peixes, e você está aí negligenciando as emoções dessa pessoa, é o momento de você repensar. Se você vai deixar morrer realmente essa relação. Porque eu vejo que te faz bem, eu vejo que te traz felicidade, eu vejo aqui, para muitos aqui, que é algo que te preenche. Embora, em alguns pontos, a frustração invada, mas nem tudo é perfeito. Não existe uma conexão, uma relação, sem frustração, amores. A frustração, ela é o que traz o equilíbrio para o amor, é aquilo que coloca o amor à prova. A paixão acaba na frustração, o amor não, ele continua. Então, isso fica para a reflexão de vocês, ou para a autoanálise. Se é amor ou se realmente é só algo que vocês desejavam, queriam. Tinham isso como objetivo. Eu tenho aqui uma questão de peixes, não querer mais expor a própria vida, não querer estar em evidência, não querer viver de aparências. Ou você já teve uma experiência anterior, muito séria, em relação a questões de aparências. Viveu um relacionamento de aparências, e se arrependeu por isso. Ou a pessoa que estava com você, vivia de aparências, e você não quer hoje uma conexão assim. Algo nesse sentido, amores. Porque eu tenho aqui o sol e a torre. E aí aqui eu vejo o sol se escondendo atrás da torre, tá? Aí aqui atrás da tormenta, atrás do medo. Aqui alguém que está se escondendo atrás daquilo que te traz transtorno, tormenta. E o sol, ele fala muito sobre aparência. É o deus Apolo. O sol representa o deus Apolo. Então ele é aquela representação da beleza, da luz, daquilo que é solar, daquilo que é presença. E aí aqui no campo dos relacionamentos, eu consigo ter uma percepção que peixe, ele não quer mais um relacionamento popular, ele não quer mais um relacionamento que várias pessoas estejam sabendo sobre esse relacionamento, estejam comentando sobre isso. E existe algo aqui que precisa ser compreendido. Talvez peixes aqui não consiga nem dar satisfação o porquê que não quer essa exposição. Mas eu tenho aqui. Ana, pode ser a pessoa especial do meu coração que está nessa vibração? Pode, nessa energia? Pode. Tá, peixes? Pode sim. Porque é uma energia de olha, vamos guardar pra nós aquilo que ou você já foi muito invejado, já sofreu muito com a inveja, com fofoca, com a intromissão alheia, as energias e tal. Alguma coisa aqui, amores, que eu vejo aqui peixes, ele ama. Mas ele está resistente em relação a expor. Ele está no eremita, ele está se escondendo. Aqui tem um homem, ele vai pra detrás da luz ali, ele está no eremita. A luz ali está mais interior. Não é exterior aqui o negócio. É mais interior, tá? Bom, se os mentores trazem a mesa, é porque alguém aqui necessita de entrar na compreensão do tema. Vamos lá, vamos partir pra próxima. Eu tenho o cinco de espadas que fala sobre libertação. Essa libertação está muito relacionada com algo que vocês observam sobre o ser amado. Ou o ser amado observa sobre vocês, tá? Porque aqui um dos dois, ou pode ser até os dois, estão por detrás do velho. Eu vejo aqui, amores, um duelo. Eu gosto dessa energia, tá? Na conexão de almas gêmeas. Eu gosto muito dessa energia, porque as almas, elas duelam. Essa vibe de competição, sabe? Essa vibe aqui, ela é muito... Como que eu posso dizer? Ela é muito temperada. Ela serve como um tempero pras almas gêmeas, tá? Essa competição entre as almas. Então, as almas gêmeas, elas se reconhecem, elas têm similaridades. Vou explicar pra vocês. Então, quando uma alma gêmea desafia a outra, o reflexo é que a outra se sinta estimulada. Automaticamente, a outra também se estimula. E ali começa um jogo interessante entre as almas. O que é necessário agora, nesse momento, mesmo que isso pareça desafiador, esse jogo parece que é uma competição é uma competição pela razão, é uma competição por quem está certo, é uma competição por quem quer o quê aqui, quem está feliz e quem não está. Eu não sei aqui o que vocês estão duelando. Mas vocês só estão duelando porque estão se amando. É isso que eu vejo. Tá? Energia do Dois de Copas. Existe aqui um... Existe aqui uma beleza entre esse duelo. É que vocês não estão enxergando isso, porque vocês estão dentro da situação. E não é fácil estar numa situação de duelo, óbvio, né? Porque a gente se sente desafiado o tempo todo, ameaçado, alguns amedrontados, outros coagidos, outros frustrados, cada um se sente da forma como consegue. Mas aqui eu acredito que se vocês levarem pelo lado da graça do duelo, do baile, sabe? Desse tango, dessa sonoridade do duelo, se vocês se levarem pra ir, tá? Eu acredito que vocês encontram o caminho da conexão verdadeira com essa pessoa. Porque tem graça, tem... Aqui existe um jogo de provocação. Eu não sei se vocês... A questão de vocês é na rede social, é que um posta ou outro posta algo. É... Eu não sei se vocês estão apostando quem é mais frio. Aqui pode haver aqui uma energia, porque eu tenho um excesso de espadas na mesa e pode haver aqui uma energia de frieza também, onde vocês estão postando quem é mais racional e frio e eu sei me autocontrolar mais do que você. Vamos ver então quem tem mais autocontrole. É algo aqui um pouco apimentado pelo ego também. Tem um tempero de ego, tem uma nuance de competitividade, tá? A rainha de fogo, ela se faz ser notada, ela chama muita atenção. O rei de ouros também. Então, aqui, os dois, vocês nem precisam chamar atenção, na verdade, como casal, porque vocês dois por si só já chamam muita atenção. tem tudo para dar certo, eu tenho energia do dez de ouros, a energia da felicidade, sete de ouros, a energia da sorte no relacionamento, a energia da colheita, a energia dos tempos de estabilidade, tá? Então, é assim, meus amores, eu vejo o seguinte, ainda que para agora a situação esteja instável para vocês, curta esse duelo, curta. Ah, Ana, mas a gente está na corda bamba, mas está escutando a corda bamba. Aproveita esse momento, eu tenho energia do três de copas, energia da felicidade, energia do dois de copas e energia do três de copas. Aqui está me mostrando o encontro de almas entre vocês, tá? E aí, aqui, eu tenho relacionamento, relacionamento mesmo, vocês dando um passo a mais no relacionamento. Ana, a gente só está na amizade, então vocês vão começar a ficar, a gente só está ficando, a gente vai para o namoro, tá? Estamos no namoro, vamos para o noivado, vamos para o casamento, vamos morar junto, vamos viajar junto, vamos conhecer o mundo junto, vamos ter uma aventura, alguma coisa aqui, tá? Mas vocês vão, vocês darão para um passo à frente. Vou falar com o pessoal agora que ainda não encontrou sua alma gêmea, não vou deixar vocês desamparados, não, eles só mandaram dois aqui, eu não tenho como falar ali porque tinha um casal, tá, amores? A mensagem era para um casal, veio a princesa de copas aqui, eu deixei ela passar, vamos deixar a espiritualidade trazer? Aquilo que precisa para o signo de peixes, aqueles que não estão nesse momento, que não encontraram ainda sua alma gêmea, vocês estão com sorte, eu tenho a energia do seis de ouros, eu tenho peixes, a energia do dois de espadas, você precisa eliminar algo aí, princesa de espadas, outra roda, tá, amores? Na parte anterior dessa leitura, a roda, ela estava com o arcano maior, ela vem aqui na energia do oito de ouros, no arcano menor, na cronologia de vocês, o enforcado, mundo de cabeça para baixo, cinco de copas, lembra que eu falei para vocês, vocês precisam cortar algo aqui? Tem algo aqui que vocês precisam cortar? Aqui a resposta, cinco de copas, espera aí que eu já conto para vocês, a energia do dez de copas também, nossa, a energia do dez de copas no relacionamento é ótimo, tá, amores? Meus amores, aqui eu vejo realmente vocês sozinhos, eu só tenho uma princesinha, princesinha de espadas, é alguém novo chegando, realmente vocês não conhecem, não tiveram nenhum tipo de conexão com essa pessoa, o seu mundo está de cabeça para baixo? Tá, tem coisas que você precisa eliminar, seu mundo foi colocado de cabeça para baixo e você agora se preocupa em quem é ou aonde está a sua alma gêmea e esse encontro se aproxima, cada vez você sente que está mais próximo esse encontro, isso é real, mas o dois de espadas aqui me fala sobre algo que você ainda está cego e que você precisa olhar para dentro de si para curar, para cortar, tá, aqui é uma cirurgia espiritual, emocional e eu tenho a energia do cinco de copas, pare de lamentar pelo passado, talvez alguns de vocês estejam tendo até, estejam até em depressão, porque a energia do cinco de copas me mostra a lamentação excessiva pelo passado, quase que bordeando ali uma depressão e alguns talvez até já estejam nessa energia, precisa cuidar, elimine o passado, para você conectar com aquilo que é novo, para você chegar naquilo que é novo, é hora de você entender que o passado ele foi uma experiência importantíssima na sua vida para gerar esse ser lindo que você é hoje, para pulir essa alma bela que você tem, para te preparar para esse encontro, tá? Se aproxima de alguém de você, princesa de espadas, independente de ser princesa ou príncipe, princesa de espadas é alguém que tem um oferecimento emocional translúcido, é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa honesta, a princesa de espadas, ela tem sim um lado dela que é extremamente racional, inteligente, frio, tem uma determinada frieza, mas ela é verdadeira, é uma pessoa que talvez não chegue com tudo, jogando todas as emoções na mesa, chega de forma reservada, discreta, né? Uma pessoa que chega aqui um pouquinho, tá? Afastadinho de vocês aqui, pode não chegar com tudo, mas é uma pessoa que chega com verdade, isso é muito legal porque não é alguém que assusta vocês, é alguém que consegue até organizar esse mundo aqui que tá de cabeça pra baixo, tá? E compreender muito bem o seu processo de cura em relação ao passado. A princesa de espadas, ela tem uma espiritualidade, não tem gênero, tá? Pode ser homem ou mulher, qualquer gênero aqui, todos os gêneros, tá? Eu não vou mencionar vários gêneros aqui, mas todos os gêneros, não tem gênero, a espiritualidade absolutamente. E aí aqui, a gente tem essa energia, a princesinha aqui, ela tá nessa nessa vibração de trazer pra você muita transparência, tá? Traz muita transparência, traz muita racionalidade, é um amor muito justo, é um amor merecido, ela traz aquilo que você merece pra esse momento. É uma energia muito boa, tá? Pra um início, é uma energia muito boa. Claro que depois precisa ter, entrar emoção, precisa entrar fogo, precisa entrar paixão, porque senão aqui, se continuar nessa frieza, vocês acabam se machucando e a relação não se enrola, mas a princípio é alguém com uma grande capacidade de compreender uma frieza emocional que permite com que essa pessoa compreenda o seu processo de cura. É aquilo que você precisa pra esse momento. é oito, perdão, oito de ouros tá aqui, tá? Mas eu ia falar sobre o seis de ouros, meus amores. Essa sorte tá no momento de alinhamento do tempo presente de vocês. Então, nós temos aí uma energia pros próximos, pras próximas duas semanas, próximos 14 dias, tá? Tá muito forte a sua conexão com essa pessoa pros próximos 14 dias. Eu tenho aqui a energia do dez de copas, a energia da felicidade, da celebração. A energia do dez de copas é uma alegria muito grande, uma felicidade muito grande, tá, amores? Então, assim, tanto você muito feliz de encontrar essa pessoa quanto essa pessoa muito feliz em te encontrar. O arcano maior do enforcado, antes que termine essa leitura, ele pede aqui que vocês olhem o mundo e as outras pessoas com uma perspectiva contrária daquilo que você vem fazendo nos últimos tempos, tá? Ele é aquele que olha de cabeça pra baixo, o mundo de cabeça pra baixo e ele consegue enxergar coisas que quem está de pé não enxerga e ele traz essa mensagem aqui pra vocês. Meus amores, se vocês me permitem um jabazinho, eu tenho uma página nova, eu sou médica ultimolecular, eu tô com uma página linda, nova, lá no Instagram, eu vou deixar aqui pra vocês, eu vou falar aqui pra vocês, tá? Anotem aí, arroba dr underline anapaulafaria, arroba dr underline anapaulafaria. Eu vou deixar aqui pra vocês também na descrição do vídeo, vocês tocando no título, abrirá a descrição pra vocês e na descrição tem o meu perfil pessoal, tem o perfil aqui do canal e eu vou colocar também o perfil lá, doutorana anapaulafaria pra vocês seguirem lá, será um prazer muito grande, conteúdo de valor pra vocês, eu espero vocês lá, será uma honra, tá amores? Você que precisa de orações no final de cada dia, nós temos um incenso, uma oração e uma vela pra acolher vocês com todo o carinho do mundo, você pode deixar o seu pedido de oração nos comentários, nome ou sigla do nome. Você que gostaria de ter uma clarificação pessoal, personalizada, direta comigo, Ana, eu quero os meus caminhos sendo abertos por você na mesa, vem pra consulta particular, é só tocar aqui no link do WhatsApp que já cai direto lá, você fala com a nossa equipe. Também deixei o número do telefone aqui pra vocês, do WhatsApp, pra vocês poderem confirmar, que verdadeiramente vocês estão falando com a minha equipe. O que mais, amores? É só isso pra hoje, então, vamos agradecer aos nossos guias, mestres, mentores, anjos sanadores, seres de luz, em nome do pai, da mãe, da fonte divina, beijo grande no coração de vocês, meus amores, namastê, e até a nossa próxima previsão.